É brinca na novia, é brinca na coroa É brinca na novia, é brinca na coroa O baguinar é ruim, pode ficar de boa Que negócio é esse? É muito ruim 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 Pode me dar de dor Só não é ruim Pode me dar de dor A praia é ruim Pode me dar de dor A dinâmica é ruim Pode me dar de dor É brincar pra mim Pode me dar de dor É muito ruim É muito ruim Pode me dar de dor É muito ruim O Alancinho é ruim Pode brincar de boa O que virado é ruim, pode virar de boa A rimada é ruim, pode virar de boa É ruim, pode virar de boa É brilhar a minha unha, é brilhar a sua É brilhar a minha unha, é brilhar a sua E gostou de não, bicho, bicho? Não, bicho!